Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, mais looks da Shein, que mais peças da Shein E assim como no vídeo anterior, gente, se vocês ainda não viram meu primeiro vídeo provando roupas da Shein É, assistam lá que tem várias roupas lindas E como no primeiro vídeo eu vou experimentar junto com vocês, tá? Eu ainda não experimentei, então eu vou experimentar todas agora Essa aqui, ó, esse conjuntinho que eu acabei de colocar pra poder mostrar pra vocês Vou falar o tamanho de todos, lembrando também que o link de cada peça que eu mostro aqui vai estar aqui na descrição E a gente também tem cupom de desconto lá na Shein, se vocês gostam de comprar, tá? O cupom é Vivi Rodrigues, pra qualquer peça, qualquer coisa que você comprar lá E você vai ganhar 15% de desconto aí com o meu cupom E se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver mais looks da Shein aqui, deixa seu likezinho pra eu saber Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz E vamos agora lá pros looks de hoje Bom, eu vou começar então, como eu falei pra vocês, com esse conjunto aqui de moletom Ele é um moletom forrado, super quentinho Eu, quando eu vi no site, gente, eu, assim, eu amei ele Principalmente por essa cor que eu também praticamente não tenho aqui, né? Que é esse azul Tiffany E eu achei ele muito bom O tamanho dele é P Como no vídeo anterior, né? Eu pedi algumas coisas M, outras coisas P Como eu falei, algumas peças anteriores eu tinha pedido M por causa do silicone Eu fiquei com medo de ficar apertado, mas percebi que não Que nas próximas vezes eu posso pedir P e PP tranquilamente Então esse conjuntinho aqui é o primeiro look de hoje Ele é bem quentinho, né? Apesar de ser um conjunto de blusa e short Dá pra usar os dois separadamente, né? Tranquilamente Dá pra criar outros looks com a blusa ou com o shortinho mesmo Mas, gente, eu gostei demais porque eu tô nem com vontade de tirar Mas é o primeiro look e a gente vai aí experimentar todos, né, gente? Mas confesso que eu amei demais E essa cor aqui eu tava muito afim de comprar E eu sempre vi as pessoas que postavam as coisas, os looks, né? As roupas da Shein Postando esses conjuntinhos assim E eu falei, gente, quando eu for pedir Eu vou pedir um pra mim também porque eu gostei muito E de fato eu não tinha conjunto assim Eu gosto muito de moletom Eu acho super confortável, super quentinho Mas conjuntinho, gente, assim, dessa forma eu nunca tive E eu confesso pra vocês que eu amei Então agora vamos lá pro próximo look Gente, esse próximo look, na verdade, não é bem o look, né? Essa blusa aqui, ó Ela é uma blusinha canelada Né? Eu pedi um bode canelado no vídeo anterior Só que um blode... um blode Um bode mais decotado, né? Só que essa daqui já é uma blusinha mais basiquinha Mas, assim, com a gola alta Na minha opinião, essa aqui é aquela peça, sabe? Que a gente tem que ter no guarda-roupa Porque ela combina com tudo, né? Eu vesti aqui com a sainha aqui do vídeo anterior Mas ela combina com calça, com saia, com short E ela é aquela blusinha com o tecido mais fino Nesse tempo agora, né? A gente sai, não tá tão frio Mas parece que vai esfriando a noite e você só coloca um casaco, né? Então é uma blusinha muito basiquinha Que vai bem com tudo Eu amo Eu quis pedir uma peça, assim, mais basiquinha Pra poder combinar com tudo Inclusive com outras peças aqui que vieram também Então ela é uma blusa muito coringa, muito básica Que combina com tudo Combina até com jeans Com aquelas calças mais social De alfaiataria também Ela é uma malha, assim, bem levinha Tá? Não esquenta muito É mais pra dar um charme ali mesmo Na produção Na produção, eu acho Mas eu vou dar aquele charme mesmo no look, né? Ela é gola alta E eu amo blusas de gola alta, né? Não sei se vocês perceberam Mas eu sempre tô em vídeos aí com blusas de gola alta Eu gosto bastante Eu acho que deixa, assim, o look mais charmoso E ao mesmo tempo mais chique, né? Então, vamos lá pro próximo look Bom, gente Próximo look, então, é esse casaco aqui Que é praticamente o quase um sobretudo Ele é um casaco bem longo De linha Ele é bem grossinho, gente Bem pesadinho, assim Super quentinho Coloquei aqui com calça, né? Mas vocês veem que na foto da modelo Ela tá com um short também Então dá pra usar com um short, né? Naquele dia que não tá tão frio Mas você quer colocar um casaquinho assim por cima Então dá pra usar também Não só com calça Mas com short também E eu acredito que ele fica bonito até mesmo com o vestido Aqueles vestidos mais retinhos Dá pra combinar com o vestido também Principalmente vestido mídia Assim que fica no mesmo comprimento ali do casaco Fica maravilhoso Eu não tinha casaco dessa cor, desse jeito Então eu gostei bastante mesmo dele Ele tem esses bolsos aqui na frente Mas ele não tem botões, tá? Então ele só é de colocar assim mesmo De colocar assim mesmo E ele também é legal porque ele é bem versátil também, né? Como eu falei, dá pra usar com short, com vestido Dá pra usar com jeans Dá pra usar com calças mais assim Agora eu tô com uma calça prada, né? Dá pra usar também Dá pra usar com legging também, né? Porque ele é bem compridinho E dá pra usar combinação, gente Com bota, com tênis E o tamanho dele também é P E eu vou dizer pra vocês Que esse daqui deu certinho mesmo O tamanho P pra mim Porque a manga ficou exatamente, ó Certinha, tá? Não tem nem o que pôr Nem o que tirar aqui, ó A manga ficou bem justinha mesmo Tá? Não sei se eu pedisse o PP Talvez ficasse um pouquinho mais curto, né? Menorzinho Mas eu não sei se me serviria Se a manga ficaria curta Então o P ficou perfeito aqui mesmo Lembrando que eu tenho 1,60m de altura Então ele ficou aqui Bem na altura do meu joelho mesmo A linha dele, gente É de excelente qualidade Não é aqueles transparentes, sabe? Fininho Não é Enfim, mas mais no final do vídeo Eu vou falar um pouquinho mais Sobre a qualidade das peças, tá? Da minha experiência com essas peças Que chegaram aqui E com o do vídeo anterior também Que eu vou falar um pouquinho Da qualidade delas também pra vocês, tá? E agora vamos lá então Pra próxima peça Gente, essa próxima peça É um casaco Esse casaco Que está super em alta Nesse ano Que é esse casaco TED Que é como se fosse uma pelúcia Assim, tá? E esse aqui, gente Ele é maravilhoso Ele é bem quentinho Ele tem dois bolsos aqui E ele também tem esses botões Que fecham, tá? Não é só botão De enfeite, não, tá? Você pode usar fechadinho Ou pode usar aberto E o que venderam De casaco TED Esse ano Não é brincadeira, né? Todo lugar que você vai tem Só que como esse daqui, gente Eu ainda não tinha visto Eu sempre vejo ele sem bolso Ou com capuz Ou sem capuz Ou aquele dupla face E vocês veem aqui Que ele também tem esse recorte Aqui, né? Olha Ele não é reto E ele dá todo um charme Assim, dá um caimento Também melhor pra peça E esse daqui Ele também é tamanho P No caso dele Eu conseguiria pedir um PP Talvez ia ficar um pouquinho Mais justo Tá, gente? Mas P, ó Deu legal Ficou um pouquinho grande Assim, mas, gente Nada demais A manga também ficou bem certinha Então acredito Talvez o PP A manga ficasse um pouquinho curta Bom Então vamos aí Pra próxima peça Que é, gente Um vestido muito lindo E vamos ver se ele vai me servir Gente, eu estou Completamente Apaixonada Por esse vestido Esse vestido é M Eu achava que eu tinha pedido P Mas não Eu pedi M E foi muito bom Eu ter pedido M Gente, ainda bem Que eu acertei Dessa vez no M Por quê? Ele não é um tecido Que estica Né? Ele tem elástico aqui Ó Ele tem elástico aqui na manga Aqui no busto Porém Ele não estica É um vestido Bem acinturado Ele é bem acinturado mesmo Ó, sobrou sim, gente Quase nada Aqui na cintura, ó E talvez Se eu tivesse pedido menor Não sei se me serviria Aqui Tá? O P O P não O M ficou perfeito mesmo E o mais legal, gente Que eu já amei esse vestido É que ele não marca Nada Dá pra usar com botinha Dá pra usar com tênis Né? Como eu estou usando agora E a altura também dele Gostei bastante Porque ficou um pouquinho Acima do joelho Eu achei que ele fosse Ficar mais midi Né? Eu não tinha noção Assim, exatamente Do tamanho dele Mas na minha cabeça Ele ia ficar midi Mas não Ficou bem acima do joelho Do jeito que eu gosto mesmo Do comprimento dos meus vestidos Gente Pra mim ficou perfeito Ele tem uma amarração aqui, ó Tá? Então dá pra ajustar aqui Dá pra ajustar aqui, tá, gente? Ele tem um decotinho aqui, ó Dá pra deixar mais fechadinho Ou mais abertinho, ó Gente, vocês gostaram desse vestido? Porque eu amei Ah, gente, ó Ele também tem um zíper Não aparece, né? Mas ele tem aqui zíper na lateral também Ó Tão vendo? Tá? Não aparece no vestido, ó Como eu falei pra vocês, gente A qualidade Além das sopas serem lindas Ser exatamente aquilo Que a gente pede Exatamente aquilo que a gente vê Como tá na foto As peças vêm pra gente E a qualidade Das peças A gente não teve nenhuma peça Que eu posso falar assim Ah, essa aqui não gostei Porque eu gostei exatamente de todas, né? Eu pedi roupas Que eu gostava Que eu bati o olho E gostei E elas vieram e me surpreenderam muito E como foi pra vocês, gente Arrumei um vício aí pra minha cabeça, né? Não esquece, gente Que tem cupom de desconto Aproveite aí Enquanto a gente tem cupom de desconto É Vivi Rodrigues, tá? Dá 15% de desconto pra vocês Em qualquer roupa Qualquer coisa Qualquer acessório Que vocês comprarem Na Shein, tá? Não necessariamente Essas peças aqui Que eu mostrei Mas se vocês gostaram De alguma dessas peças Também que eu mostrei Vou deixar o link De cada uma delas Aqui só pra vocês Irem direto ali Pra peça E não esquece De colocar também O cupom de desconto Pra vocês aproveitarem aí O meu desconto, tá? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei gravar esse vídeo Um pouquinho diferente, né, gente? Pra gente sair um pouco ali Da mesmice Eu amei gravar esse vídeo Pra vocês Deixa seu likezinho Se vocês também gostaram Pra eu saber Pra eu fazer mais vídeos Desse aqui também Pra vocês aí Em breve Inscreve no canal Pra não perder nenhuma novidade Pra me deixar feliz E me acompanhe lá no Insta É Vivi Rodrigues Oficial Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho